Filho Maravilha, nós gostamos de você Filho Maravilha, faz mais um prazer que vim Filho Maravilha, nós gostamos de você Filho Maravilha, faz mais um prazer que vim Novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com exclusão Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial O gol, tabelou, triplou dois zagueiros Deu um toque, triplou um goleiro Só não entrou com bola em tudo porque teve humildade O gol, foi um gol de classe onde ele mostrou Sua madice e sua casa Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida te encantava Foi um gol de anjo, verdadeiro gol de placa Que a magnética agradecida te encantava Filho Maravilha, nós gostamos de você Filho Maravilha, faz mais um prazer que vim Filho Maravilha, nós gostamos de você Filho Maravilha, faz mais um prazer que vim Filho Maravilha, faz mais um prazer que vim Filho Maravilha, faz mais um prazer que vim